A mulher gato, você não sabe se ela é boa ou se ela é ruim. Mas a Celine Dion tinha essa parada que eu achava maneiro. Celine Dion, mano. Celine Dion, mano. Eu falei Celine Dion? Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, senhoras e senhores. Olha aí, Didi, o Beto roubando a nossa audição. Opa. Desde 2008. Boa, mano. Lá no podcast e aqui no YouTube também, porque hoje a gente vai falar sobre isso, né? A arte de roubar, Didi. É isso? A pauta foi sua. Exatamente, cara. A gente vai falar sobre grandes ladrões. Aí está saindo a série que está muito bem falada, a Netflix, do Lupin. E a gente resolveu dar uma navegada nesse hype. Falar sobre pessoas que roubam e que são do bem, né? O conceito Robin Woodico do ladrão ou ladra do bem, ele faz parte da cultura pop e da cultura nacional e internacional, né? Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão. E nos quadrinhos, por exemplo, né? A gente tem aí a nossa hoje esposa do Bruce Wayne, correto? Selina Kyle. É, já, já, já. Já deu o pezinho na bunda dele, já. Já? Já, já. Ele agora ficou lá chorando nos cantos por causa dela. De certa maneira, ela roubou o coração do Batman. Mas ela é o tipo de ladrão mais maneiro, que é o ladrão que você não sabe ter bom ou ruim. Ah, desculpa, não, porque ali... Mas o Batman é gostoso e ela é gostosa, não pode falar que ela é gostosa. Não é sorriso. Não é sorriso. O Batman é gostosão, porra. O Batman não é gostoso? Porra, Bruce Wayne é a delícia, Diogo. Tá maluco. O que é um homem gostoso pra você? É o Thor, pra mim, é gostoso. Não, o Thor é o Thor. O Thor. O nosso útero bate palma quando ele tira a camisa no cinema. O nosso. É, o nosso, o nosso. A gente tem útero, é claro. E nós três aqui. Hein? Mas assim, a mulher gato, ela é um dos tipos de ladrão mais maneiro de ser trabalhado, assim, porque você não sabe se ela é boa ou se ela é ruim. Tem hora que ela tá do lado bom, tem hora que ela tá do lado mal, e isso é legal, né, dentro do personagem. É, eu lembro que nas histórias da mulher gato, normalmente, os escritores, os escritores tentavam botar que ela roubava de gente multimilionária, e tem aquela também, aquela cultura de dizer que o milionário é do mal, ele pode ser roubado porque não vai fazer falta e tal. Mas muitas vezes ela tava roubando museu também, pra dar pro colecionador. Então ela não tinha essa coisa de roubar só de gente. Não, ela tem muito interesse por dinheiro. Nossa, viado, como o dinheiro é bom mesmo. É ladra. É ladra por dinheiro, é bandido. É, é por dinheiro. É vagabunda. É vagabunda, entendeu? O bagulho dela é dinheiro. Mas é legal, mas é legal, mas é pessoa legal. É legal, porque ela já apresentou situações em que ela devolveu o Batman, falava, ai, ai, ai. Ela falava, ah, tá bom, seu escoteirinho. Ela dava uma zoada e tal. É, assim, ela vai fazer parte de uma missão com o Batman, pra ajudar uma parada importantíssima. Mas ela vai aproveitar que tá lá a máscara de não sei o que, imperial, porque ela vai pegar e vai roubar e vai vender aquela porra no mercado. No final do dia, ela é menos ladra do que um, duas caras. Duas caras entram no banco com arma, entendeu? Guns blazing, botam na cara dos outros e tal. Só que ela vai de noite. Quando machuca alguém, ela machuca, ela desacorda o guarda. Duas caras dá tiro. Existem níveis, né? Total. E aí eu pergunto pra vocês, já que estamos aqui em mulheres que executam bem essa função, Carmen Sandiego, aonde ela entra nisso? Nunca gostei da Carmen Sandiego. O quê? Achava o desenho um saco. Mas não é sobre o desenho, era sobre aquele disquetinho que passava na mão de todo mundo. Olha, primeiro eu tive acesso ao jogo, e depois que eu fui ver o desenho na Globo, né? Como é que era o jogo, né? Pra você que não sabe, você tinha várias perguntas e que iam te levar a locais, a entrevistar pessoas e tal, e você meio que ia acumulando provas para tentar descobrir quem foi, com o que foi, por que foi, causa motivo, razão, circunfante. É, vocês que podem falar aí, Beto, defenda a Carmen Sandiego, essa ladra, ela tem estilo, né? É ruiva a Carmen? É, não, acho que ela era... Não, a roupa é vermelha, mas o cabelo era meio ruivinho, não era tipo ruivão. Não, é preto. A minha Carmen Sandiego, que eu estou lembrando, e que o Afonso provavelmente também está, ela tinha cabelos pretos. Mas essa é do desenho animado. A do jogo de computador, ela tinha um cabelo meio marrom claro, assim e tal. Mas esse programa não é sobre o cabelo de ladrão, o que seria uma excelente coisa. Eu lembro aqui de um, que pouca gente lembra, que foi contratado por essa habilidade. O Bilbo Bolseiro. É, ele é contratado pelo Gandalf por ser um burglar, né? Um ladrão. Para fazer um papel de burglar, né? Porque o Gandalf vende o Bilbo como tendo experiência, né? É. E ele não tem nenhuma. É, mas o Diogo faz sentido, porque as habilidades do Bilbo, de passar desapercebido, de destrancar porta, destrancar baú, todas essas habilidades... São habilidades de thief, de RPG, inclusive. Exato. Sim, mas a questão é, o Bilbo, no histórico do personagem dele, ele nunca desenvolveu essas habilidades. Ele não tem essa parada, ele é um hobbit tradicional. É que o Bilbo viveu a vida inteira ali no condado, né? Ele tinha uma vida desinteressante, ele até falava. Eu não quero aventura, realmente, mas ele é vendido para os anões como um... Mas funciona. No final das contas, ele foi um burglar bom? Foi. Ele roubou o anel, porra. Ele roubou. O anel também. Ih, teve o anel também. Não foi só ele contra os maus. Olha, em teoria, tem algumas interpretações disso, mas em teoria, se o Gollum continuasse com o anel, o livro O Senhor dos Anéis não precisava ser lançado porque não ia ter essa saga. Oh, my God! Ah, você está tentando botar... A culpa é o Bilbo. Você tem essa mania. Você fez isso com o grande mestre Jedi, Qui-Gon-Din. É verdade. No nosso podcast, que vai lá no Spotify. O Diogo fica culpando o Qui-Gon-Din por ter trazido o Anakin, né? A tona. E agora você está tentando fazer uma coisa com o Bilbo. Pera aí, nunca... Pelo amor de Deus, você não compare nenhum personagem com o Qui-Gon-Din, que é um bosta. Não, mas eu estou do lado do Diogo nessa. Porque tudo acontece porque o anel, de certa forma, ele tem uma vontade de voltar para o seu mestre. Então, ele vai manipulando o ambiente ao seu redor para que ele siga aquele caminho. Já o Qui-Gon-Din é o contrário. Ele é que faz as berdas. É o trapalhão do Stallone. Não, os dois estão errados. Vamos de trás para frente. Se o Qui-Gon-Din nunca tivesse tirado o Anakin do deserto, o Darth Vader nunca estaria na hora correta do lado do Imperador Palpatine para jogá-lo lá na fornalha. Sacou? No final das contas, a profecia estava correta. O Darth Vader precisava estar ali para ele destruir, claro, para ele trazer o balanço ou a força. Mas olha só, mas o balanço da força se dá devido à ascensão do Darth Vader como um Lord Sith e é o domínio deles do Império. Se o Vader não existisse, em teoria, a ascensão dos Sith não existiria. Não, não, existiria sim. Se você rever a trilogia Precow, o Palpatine já estava totalmente entranhado no governo. Ele estava já planejando a parada toda. O Darth Vader, ele é um asset final. mas a Orden 66, a parada toda, foi executada sem o Vader. O plano do Palpatine estava em rumo já. Eu acho que estaria bem mais frágil. Acho que ele não tentaria, porque se o Darth Maul não tivesse morrido, o Darth Vader não tivesse surgido, o Darth Maul faria o papel do Darth Vader. Ponto. Essa é uma discussão que vale um MRG inteiro. Então vamos botar aqui na pauta. Exato. Então vamos falar de ladrão aqui. Que é ladrão. Então olha só, vou aproveitar que a gente passou, pincelou o Star Wars e vou trazer Han Solo. Não. Não é um ladrão. Ele é um contrabandista. Não, ele é um penário, pô. Mas ele não... Não, ele não é mercenário. Ele é contrabandista. Eu acho que em definição, contrabandista é o cara que ele transporta objetos roubados. Pois é, é isso que eu ia falar. Eu acho que é diferente, porque teve o cara que roubou e ele usa o cara de transporte. É diferente. Porra, mas olha só, eu vou puxar aqui o segundo filme, o primeiro filme dessa nova leva aí com a Rey, que a Rey e o Finn entram na nave, na Milênio Falcon, na nave do Han Solo, lá e tem aquela criatura que devora todo mundo. E se eu não me engano, nesse filme eles falam que como foi difícil de capturar. Ah, é? Tá. Então eles podem ser caracterizados como ladrões também. O Chewie e o Han. Não, eu não acho não. Eu acho claro. Não comprei o seu ladrão, não. É, eu acho que ladrão, ladrão, você tem a ladra mulher gato, que ela entra, rouba, você tem o Hans Gruber, que é um ladrão sofisticado. Hans Gruber. É, olha aí. Mas ele é mal, né? Ele é mal, ele não é tudo bem. Ele é um ladrão raiz, pô. Ele quer dinheiro, tá nem aí se vai matar gente no caminho. Já matei, roubei, destruí. Estou sujeito a um... Mr. Ocean. Ah, sim. É, olha aí. Mas a balança já vai pro lado do, entre aspas, bem, porque ele quer roubar o milionário, que é vilanizado. Estamos falando de George Clooney e sua gangue. Matt Damon, Brad Pitt, Julia Roberts. Julia Roberts. Ou Frank Sinatra, né? Ou Frank Sinatra no velho. Ou Frank Sinatra nas antigas. Mas eu tenho um aqui que eu tenho uma dúvida. O senhor mascarado Zorro, ele é um ladrão? Não. O Zorro? O Zorro é, cara. O Zorro é, cara. O Zorro é ladrão. É, ele lutava contra a lei, cara. Ele lutava contra o sargento. Lutar contra o governo autoritário não faz você um ladrão. Pode fazer você fora da lei. Não, mas olha só. O Zorro já roubou, sim, coisa dos ricos para dar aos pobres. Não, mas era episódico. Não, era uma coisa, assim, que ele roubava do general que tinha roubado de algum lugar. Mas ele roubou, pô. Ele roubou. Um dos crimes deles é ladrão, pô. Mas quem roubou primeiro? Se você roubou... Não, aí não. Não, pera aí, não. É. Não, não tem 100 anos de perdão, não. Não tem 100 anos de perdão, não. Isso não existe, não, querido. Não, senhor. Vou dar um exemplo aqui. Ainda dentro dessa característica toda aqui, porque a gente tá chegando aqui perto de uma discussão que a gente teve no backstage, que era se Lara Croft, Indiana Jones e Drake do Uncharted são ladrões ou são arqueólogos aventureiros. Por quê? No Indiana Jones e o Templo da Perdição, a galera da mina rouba aquelas pedras mágicas da vila. Então, o Indiana Jones vai lá na mina pra roubar, entre aspas, as pedras. Só que essas pedras foram roubadas em primeiro lugar. Entendeu? Se você rouba ladrão, você é ladrão? Aham. Então, eu pensei a porra. Acabou de usar. E aí 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 Obrigado.